Oi gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vlog no canal. Aqui estou eu ainda descalço, com esse vestidinho que é um macacão, que eu amo gente, mas ele tá bem curto em mim já. E eu não consigo deixar de usá-lo, ó. Mesmo curto, aqui é um shortinho, aqui é a blusinha por cima. Gente, eu sou apaixonada por esse macacãozinho. E hoje é dia das mães e eu quero desejar de primeira mão um feliz dia das mães a todas as mamães, a todas as minhas amigas, a todas as mãezinhas que acompanham o canal, que assistem os vídeos. O Breno acabou de passar pela janela. Que acompanham aqui comigo minha jornada de mãe, de dona de casa, de esposo, de profissional. Então, a todas vocês, a todas as mãezinhas de vocês, um feliz dia das mães. Que essa data possa ser repetida por inúmeros e inúmeros anos mais. Que vocês tenham sempre paciência, discernimento e que sempre a gente consiga amar os nossos filhos sem limites, amar sem medidas, amar nos doando como todas as mães fazem, né? Fala feliz dia das mães. Fala feliz dia das mães. Fala feliz dia das mães. Pra todas as mamães. Feliz mamãe. Beijo. Do Rian. Rian. Então é isso, gente. Que nós possamos ser cada dia mais dedicadas para a Rian de balançar, se é que isso é possível, né? Então, feliz dia das mães com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor pra todas vocês. E vamos lá iniciar o nosso dia. Minha mãe vai vir almoçar aqui em casa, os meus irmãos, os meus dois irmãos, a Dila. E eu vou fazer o almoço. Agora eu vou na casa da minha mãe buscar umas coisas e daqui a pouco eu tô aí. Bom, gente, ó. Vim da casa da minha mãe, exagerada como sempre. Ela me deu mil e uma coisas. Limão. É o limão lá da casa dela mesmo, do quintal. Aqui é carne moída e presunto, que é pra fazer a lasanha, já tá temperada. O macarrão de lasanha que ela tinha lá e eu não tinha. A cerola também do quintal dela. E esses mamões aqui foi a vizinha que me deu. Foi Maria. Gente, que música vem à cabeça de vocês em se tratando de Dia das Mães? Ó, meu cabelo tá arrepiado. Na minha cabeça, gente, vem uma música, ó, queimei ontem com gordura. E aqui também, ó. E aqui também. Uma música que me vem à cabeça de mãe é uma música de Barreirito. Eu não sei se vocês conhecem esse cantor. Eu cresci ouvindo Barreirito na minha casa, por causa da minha mãe e do meu pai, que eles gostavam. É uma música mamãe. Acho que é Barreirito que canta. O Breno com o celular alto. A música é mais ou menos assim. Mamãe, milhões de vidas eu queria ter Para amar e adorar você És o presente que eu mais adoro É você que chora quando eu choro És minha estrada, se estou em perigo Mamãe, a sua imagem não me sai da mente Mesmo longe, continua presente Na caminhada do meu dia a dia Mamãe, lhe agradeço pela vida minha Tudo que sou devo a você, mãezinha Pois sem você, mamãe, não sei viver Mamãe, um dia Deus vai te levar embora E nesse dia peço pra senhora Mamãe, me leve junto com você Desculpem, gente A minha afinação que é maravilhosa Nossa, eu sou uma cantora profissional Só que não Mas pesquisem aí No YouTube É Mamãe Barreirito Acho que é Barreirito E aí vocês vão ouvir É muito linda, gente, essa música A letra da música é maravilhosa, sabe? Não se fazem mais músicas como antigamente Então agora, gente Eu vou começar a fazer meu almoço Deixa de conversa Deixa de querer dar uma dica A geladeira aqui, ó É só abrir e começa a derramar tudo Porque tá quebrado ali Bom, gente, primeiro de tudo Temos feijão verde pra fazer Ai, meu Deus Feijão verde que não está mais tão verde Mas é feijão verde Eu não sei se eu faço um Ou se eu faço dois Tem dois Já tá tudo catadinho, gente Acho que eu vou fazer os dois Porque tá vindo muita gente Ai, já falei, né? Que é meus irmãos Gente, isso aqui Pensa no cheiro disso aqui Ai, temperei ontem à noite Isso aqui é pernil de porco Vou assar Vou assar o pernil de porco Vou fazer arroz Vou fazer esse feijão verde Que é mais salada Vou fazer a lasanha Vou fazer... Ai, gente Não sei o que eu vou fazer Acho que é arroz O pernil, a lasanha O feijão verde Salada E ontem eu fiz o mousse A Dila vai fazer a gelatina flotante Ixi, eu tô com a mão aqui Bem no áudio A Dila vai fazer a gelatina flotante Que vocês já viram Meu Deus, eu tô dando banho tudo, gente Vocês já viram Um dia ela trouxe pra mim Eu mostrei em um vídeo aí Ai, ela vai fazer pra trazer Nossa E eu fiz um mousse De maracujá Que eu vou mostrar pra vocês Agora Pensa numa delícia, gente Ó Ai, tá até meio altinho ali Fiz ontem à noite E eu acho que ele deve estar bem delicioso Porque eu fiz com leite mousse E creme de leite Nestlé Então Tem gente que não vê diferença Mas eu vejo Eu acho que o creme de leite Nestlé Ele é bem mais grossinho Mais gostoso E o leite mousse também Embora seja o olho da cara Então vamos lá fazer almoço Eu vou chamando vocês De acordo com o que eu vou fazendo Tá bom? Simbora Olha gente Aquela caneca Que vocês sempre veem É... Isso aqui, gente É porque não sai, ó Eu não consegui tirar E aí Coi essa cola, ó Mas olha Eu acabei de arear ela Como eu falo pra vocês em vídeo Que eu sempre areio Mas ela sempre fica preta Por causa da água Eu uso isso aqui, ó Que diz que nem pode ficar usando direto Que é o limpa-alumínio Mas se eu lembrar Depois que eu terminar o almoço Eu vou mostrar pra vocês O estado dela novamente É porque a água salgada Deixa ela preta Então eu vou começar a fazer almoço E depois se eu lembrar Eu mostro pra vocês Como ela vai tá preta de novo Bom, gente Ó, só fervi a água duas vezes E olha a caneca Como que já tá Vou mostrar pra vocês Aqui tô colocando toicinho Pra fazer o feijão verde Aqui tem o arroz E aqui tá a lasanha E o pernil, ó E depois eu vou mostrar pra vocês também Vou fazer uma saladinha também Eu fiz suco também De acerola e de maracujá Com gengibre E a gelatina Que a Dila fez, ó Depois quando partiu Eu mostro pra vocês É porque eu come todo dia Dá três patas, mamãe Prato tá ali Vai Bora Dá like Se inscreva no canal Vai Vamos Bola pro irmão Mas olha mais pra lá Porque eu não sei Tá aparecendo o vídeo Oi, gente Oi, gente Vai, moço Ainda bem que é café Tomando café da manhã Tomando café da manhã Tomando café da manhã Eu só não boto Não sei Como é sete reais de papo mel Fala doida, maluca É só assim mesmo Não é o carro do barulho da televisão Eu boto a música aí Não importa o que falem É só a musiquinha que fala Não é o carro do barulho da manhã Cadê o like? Dá o like Dá o like De onde é? Dá o like Que cor é essa aqui, Rian? Hã? Purple. Roxo? Purple? Purple. Que cor é essa aqui? Azul. Blue? Blue. Que cor é essa aqui? Vermelho. Não, a outra. Azul. Red? Red. Que cor é essa aqui? Azul. Orange? White. Que cor é essa aqui? Aro. Brown? Blue. E essa? Vermelho. Vermelho. Vermelho é? Vermelho é. Red? Red. Agora ele não quer falar. E essa aqui? Purple. 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 Roxo? Roxo. E qual é essa aqui? Azul. Não. Verde. Verde. Green. 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 Isso. Red. Verde é? Red. Green. O que é? Red é essa aqui. Vermelho. É. Red. 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 Isso. Red. É. Que coisa aqui? Cadê o o otoque? É cadu. Branco. Cadu. White. White. Isso. Red. 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 E é essa? Purple. 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 Red. 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 One. Two. Two. Four. One. Two. Two. 4, 5, 6, 7, calma, 7, 8, 9, 10. Que cor é essa aí? Que cor é essa daí? Que cor é essa aí? Amarelo. Que cor é essa? Que cor é essa? Azul. Blue. Que cor é essa? Verde. Green. Que cor é essa? Rosa. Pink. Que cor é essa aí? Laranja. Orange. Yacht. Que cor é essa da mesa? Brown. Brown. Malone. Que cor é essa do suco? Vermelho. Vermelho. Red. Red. Simpática. Meia noite e quarenta e tô acordado. Canta aí, vai. 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 Canta, você não tava cantando? Eu não. Sai fora de mim. Canta aí. A roda do ônibus. Tia, tia. Tá se quieto, tia, tia. Pela cidade. Então fala aí. A mamãe faz... Como é que é? Brinquedo. Vai. Brinquedo. Brinquedo não. Não é de brincar. Maravilha. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Vamos ver, pelo amor de Jesus Cristo. Nós não é de brincar. Mamãe, eu tô aqui, tia. Ô, Rian. Vou mandar. Como é que você vai pra escola em... Mamãe, eu tô aqui, tia. Como é que você vai pra escola em amanhã? Não. Não. Eu tô aqui, tia. Tá bom, mas agora eu gravo, já. Pera aí. Eu tô aqui, mamãe. Não, brinquedo não. Como é que você vai pra escola em amanhã? Eu tô aqui. Meia-noite e quarenta, Rian. Tá quente. Então fala aí. A roda do ônibus gira. Não, já não. Gira não? Não. Tá, muito bem. Então pode jogar dormir, né? Tem carro aqui, ó. Tem carro, mamãe. Não quer carro, não. Quer dormir? Pela cidade. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Hoje já é outro dia. Eu estou vestida assim, porque tem um evento do 18 de maio, do pessoal do CREAS, e a gente vai lá dar um apoio. Vou virar a câmera aqui pra dar tchau pra vocês. Pois é, gente. Depois de o Rianzinho ter ido dormir quase duas horas da manhã, acreditem, foi quase duas horas da manhã. Já está aqui pronto pra ir pra escola. Breninho também já está pronto pra ir pra escola. Estão todos lindos, maravilhosos. E eu dormi cedo. Breninho dormiu cedo, gente, ó. Breninho é um exemplo. A casa tá escura, porque tá nublado, tá quase chovendo. E eu vim me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de... Ó, gente, o evento é 18 de maio, como eu falei. Mas hoje não é 18 de maio não, viu? É porque a oportunidade que achou pra fazer o evento foi essa. Então é isso. Se vocês gostaram aí de como foi o Dia das Mães, se vocês gostaram aí de acompanhar a gente um pouquinho, dê o joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.